Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Harry Kane já está adaptado à Munique? Conversas táticas com o Tuchel, indo para o cineminha. Ele está vivendo em um hotel, mas vai se mudar em dezembro. Vamos falar de Harry Kane aqui, a matéria que saiu The Athletic. E também, e também, ó, quando se fala de Harry Kane, o que é que você lembra, mais frente? O que é que você lembra? Quando fez com a gente lá, mandou o dinheiro antecipado, mandou garantia, garantia, meu filho, garantia. Garantia, garantia. Cara, depois veja essa pegadinha aqui do Moção, vocês vão bolar de rir, mano. Toda vez que eu lembro do Kane, do garantias de gols, eu sempre lembro disso aqui, cara. É garantias, cara, garantias, ó. No c*** mesmo. Domingo, semana, a gente quer fazer um evento com você. Olha, é muito engraçado, mas enfim. Cara, já começou os papos de barganha de cem milhões de euros. Calma, né? Calma, né? Ah, cem milhões de euros foi pouco pelo Kane. Calma. Eu gosto do Kane. Cara, eu acho ele... Pô, sempre falei que ele é um dos melhores nobres do mundo. É porque, cara, carregar leiteiro é complicado. Mas... Mano, não foi barganha. Foi um preço justo, rapaziada. Foi um preço justo. O Baia de Munique, eles lançaram lá os... Aquelas apresentações lá pros sócios. Falando lá do faturamento, da dívida. O cara falou, cara, no dia que o Kane foi anunciado, 20 mil camisas. Record. O impacto é dentro e fora de campo. Mano, os caras estavam falando aqui, ó. Quando o Kimi já... Eu fiz um vídeo sobre isso. O efeito K-pop no Baia. O Kimi já chegou no Baia. Os caras triplicaram os contratos de TV com a Coreia do Sul. Aí você imagina o Kane. Aí, mano, era um preço justo. Por isso que quando tinha uns lunáticos aí de Twitter... Aí não vale. Aí me... Bexei. Aí me... Bexei. Não vale, bexei. Mano. Mano, é por isso que fala, velho. Os caras nunca administraram uma padaria e quer ficar dando pitaco. Entendeu? O cara, vale. O preço era justo, velho. Entendeu? Dentro e fora de campo. Isso é claro. E tá mostrando agora, entendeu? O que tá mostrando agora. Trinta garantias de gols. Mas trinta é pouco, BC. Mano. Mano, tem muito clube aí no mundo que gastou bilhões de libras. Vocês sabem de quem eu tô falando? Que adoraria ter um cara aí de garantia de trinta gols. Adoraria. Adoraria. Mas enfim, ó. Vamos lá falar do Réu e Kane. Ó, como o Kane se adaptou no Baia, né? Táticas com Tuchel, jogando golfe. Ele é um cara de família, velho. Por isso que quando o pessoal... Teve muita gente também. Eu até entendo esse lado mais. Porra, dá cinco anos de contrato pro Kane? 25 milhões em dinheiro de salário? Isso é um absurdo. Mano, eu falei. Cara, o Kane é um dos poucos casos que eu concordo com os cinco anos. Por quê? Porque ele é um cara que se cuida, cara. Ele é casa, família. Casa, você tem, você tem casa. Você não vê o Kane enrolado com confusão. Um homem de família. Um cara que se cuida. Entendeu? É... Aí fala, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, fala assim, ó. É muito cedo pra falar se o Kane vai ser o melhor centroavante que o Baia teve, né? Esse cara é pegado. Isso aqui é uma comparação com quem tem de Guerra de Mila. Cara, o pessoal fica falando do Lewandowski, mas, porra, tá muito longe, ó. Tem, ó, o Gerd Miller, né, ó. Lewandowski. Mas as indicações que o Kane vai realmente, é... Como o do mais completo e mais variado centroavante da história do clube. O The Spiegel falando, né? Cara, tá muito cedo pra falar isso. Muito, muito cedo, cara. É... Aí fala. Ó. Tá, 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 ó. É tipo assim, overblown, é um exagero? Aí, talvez, né? Mas, cara, é tipo assim, é difícil de ignorar o impacto, né? Do cara de 100 milhões de euros, ó. Gols, personalidade, liderança, entendeu? É... Ó, o Kane tá com certeza, ó, entregando muito mais que o esperado nesses aspectos e ainda mais, né? É... Aí fala, ó. Você sabe também sobre gols até agora, né? 17 em 11 jogos da liga, né? Então... O número, isso aqui, os números não falam, né? Aí fala, ó... É... Dentro e fora de campo... Dentro e fora de campo... King e Kane. Esses caras já estão chamando de King e Kane, o build. Chamando de rei. Caraca, mano. Isso daí... Mano, é impressionante, ó. Isso aqui é... Vai muito... De muito de mídia a mídia, né? É impressionante como os caras colocam você no pedestal muito alto. E como afunda você também, né? A mídia é muito cruel. Principalmente a alemã. Mas... Pra você ver, ó. Quando você entrega... Ó... Quando você entrega, ninguém lembra de valor. Ninguém lembra de nada, velho. O cara te coloca no pedestal. Agora experimenta ele passar em 5 jogos sem fazer um gol, pra tu ver. Lembra, nós? Que nunca passaria 5 gols... Sem 5 jogos sem fazer um gol. É muito complicado, né? Aí fala, ó. Que ele é um cara... É... Não tem egoísmo, né? E tudo mais. Ó... Uma fonte próxima ao vestiário. Que falou em condições de... Enfim, né? Aí falando, ó. Aí fala, ó. É... Que os companheiros do Kane... Cara, estão derretidos pelo Kane, né? Que ele combina... É... Tipo assim, ele tem um sentimento de autoconfiança e com a humildade, né, cara? O cara que chega, conversa, bota ali o braço ali, entendeu? Eu não... Mano, eu particularmente... Depois de tantos anos acompanhando o noticiário do futebol... Essas notícias aqui de fonte, próximo ao vestiário... Enfim, né? É... Lewandowski... É... É... Fala que o Lewandowski era apenas importante para o time... Por causa dos gols, né? Mas você sempre tinha um senso que ele tava fazendo por ele mesmo. Não pelo clube. Para o Kane, é tudo sobre o time vencer. Ele é o perfeito... Exemplo, né? Exemplo... Tipo assim, o perfeito... Exemplo... Para todo mundo do clube e para os jovens, né? Com esse tipo de atitude. O que eles falam aqui, ó. Na época do Lewandowski... O Lewandowski fazia os gols, mas pensando nele. Números dele. O Kane não. O Kane faz os gols, mas, cara... É pelo time. Ele joga pro time. O Lewandowski jogava por ele. Basicamente isso, entendeu? Ó, o Kane é um dos poucos jogadores que o Thomas Tuchel consulta sobre táticas, né? É... É, ó... Ele não fala muito, mas quando ele fala, as pessoas escutam, né? Aí fala, ó... Que outra pessoa do staff... Descreve o Kane como um cara muito legal e fácil de lidar, né? Aí fala que o Kane nunca recusa um pedido do fã para tirar uma selfie ou para dar um autógrafo ali na camisa, né? Tudo mais. Ele... É... Ele não se importa em dar várias entrevistas ali pós-jogo para as TVs ali. Cara, ele é um embaixador, né? Aí fala, ó... Aí fala, ó... Fora do campo, olha, ó... Fora do campo, o Kane mantém um cara low profile. Um cara... Pelas sombras, né? Ele gosta de jogar golfe em... Straslak. É um subúrbio de Munique lá com o Pizarro, né? Jogou no Bahia também, né? Thomas Miller também é outro que joga golfe. Aí fala... E já o Thomas Miller e o Kane já é um dos melhores amigos ali do... No vestiário, né? O Thomas Miller. O Sané também, né? Já... Porra, já tem um relacionamento muito bom com o Sané. Já dá para ver nos jogos, né? Em campo, realmente, a química dos dois está bem interessante. Aí, ó... Teresa Grill. É um dos restaurantes favoritos dele, né? Comida japonesa também ele gosta. Ah... Deixa eu ver aqui. Ah... Tantantã... Aí fala que... A família dele, né? Aí fala, ó... Eles são esperados para se mover em dezembro, né? É... É tipo uma vila lá, né? Porque na Europa tem muitas essas vilas, né? Aí fala que... Ele está se mudando. Ele está morando no hotel, né? Aí fala também que ele gosta de ir para um cineminha também de vez em quando. Ah... Aí fala, ó... O Tuchel espera que as performances do atacante se tornem ainda melhor quando todo mundo da família dele se mover permanentemente, né? Ele é um homem de família, né? Você sente a diferença quando a família dele está perto dele, né? E tudo mais. Enfim, está aí, ó... O pessoal ainda espera mais do Kane, né? Cara, como eu falei, está vendo? Ele é um homem de família. É um cara... Mano, o Kane é um cara muito de boa. Mano, na Inglaterra nunca teve polêmicas e tudo mais. Porra, ele se dava muito bem com o Mourinho. Ele nunca teve intriga com o treinador. Porra, correu pelo... Mano, olha aí. Correu pelo Mourinho. Correu pelo Pochettino. Correu pelo Conte. Correr pelo Tuchel é um dos mais fáceis, né? Mas, enfim, rapaziada. Esse é o Harry Kane. Dentro e fora de campo. Ele é um exemplo, cara. Obviamente, com 3, 4 anos de contrato, ele vai ter uma queda física, né, cara? Tem que ter 3 anos e tudo mais. É normal. Mas o Kane, ele vai ser muito importante, principalmente para o Bayern agora. Nesse projeto de trazer jovens talentos, ele vai ser muito importante para isso. Para dar o exemplo para a galera, entendeu? Vai ser muito importante. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.